Olá queridos amigos, vocês estão com o Jordão Santos, muito bom estar com vocês aqui, obrigado as mais de 214 mil visitas no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Jordão Santos e quem está comigo aqui hoje na Galateria Portugal do meu querido Mendes, Sr. Netônio Lopes, o Lopes do Vinho aqui, prestigiando, mas chegou com esse violão e que eu soube que ele ia cantar a música do Elvis, ah, vou esperar cansei bem, cansei, chega aqui Mendes, por favor, vem cá, vale a pena é, que vim aqui no Mendes cantar, ah, vou esperar para curtir um pouquinho da música muito obrigado aqui, qualquer tom do Elvis traz do coração o amor, a esperança a luta pela paz mundial, que era tudo que ele entregava Seu um Senhor, é um beso de vocês, fangmelho de um bight Vertre Inglês, você está bem 유�燒elado element Quando o cheocengo, você está do autor, seu injections de bomba Rádio Varroa Some And the precious can be found Oh, like a bridge overthrow Oh, are there, are you waiting to be there? Yeah! Woo-hoo! Maravilha, cara! Maravilha! Olha, você sabe... Eu sempre tive um grande desejo de conhecê-lo e eu agradeço muito a Deus que é um grande presente, tá, esse momento aí. Você e na câmera, o seu amigo aqui, está aqui, mandou muito bem. É, o cara é um câmera meio profissional, ele trabalha na Globo. Obrigado, é domista demais. Valeu! É isso aí, Lopes, que delirio, sim, garoto, prazer, sorte. Boa sorte, galera! Valeu! Você tinha parado?